E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que eu venho fazendo. Eu já fiz vídeo aqui de mix, de master, na prática e tal. Eu quero fazer hoje um vídeo que eu estou chamando aqui de mixagem comentada. Eu fiz uma mix, ela está pronta, já está com master, com efeito, com compressão, a equalização, tudo já no jeito que eu penso como uma mix deve soar. Mas eu quero comentar, primeiro eu vou botar ela para tocar e tal, e eu quero comentar o que eu fiz em cada canal, a quantidade de efeito que eu joguei, os tipos de efeitos que eu usei, como é a minha metodologia de trabalho, para vocês entenderem como é que eu faço as minhas mix e tal. Essa mix aqui é de uma multitrack que eu baixei do canal do Thiago Mix, que é uma multitrack da banda Encantos. Eu não sei se o Carlinhos Caissara voltou para lá, eu estou sem saber direito, mas nessa época aqui específica ele estava cantando na banda e tal, e está tudo separadinho os canais, bateria, aqui são basicamente, são vinte e poucos canais, vinte e um canais, tem um canal que eu estou usando aqui, que é compressão paralela, enfim, eles gravaram na realidade que estou vendo aqui, dezenove, né, acho que eu dobrei algum canal, alguma coisa assim, e deu dezenove canais, eu fiz aqui a mix e vou tocar ela para vocês aí do início e depois eu saio comentando canal a canal o que eu fiz, né. Então, vamos lá. Atenção galera de AKU, todo mundo jogando a mãozinha para cima assim comigo, vem. Hoje, o show é exclusivamente seu, você que está aí embaixo, você que está aí curtindo, venho conferir, que é o da mais apaixonante do Brasil, a DC, meu prefeito Leonardo, muito obrigado, por estar fazendo parte aqui desse evento tão bonito e tão maravilhoso. Tem alguém apaixonado aí? Tem! Então é o seguinte, todo mundo vai cantar essa canção, e o Brasil inteiro cantou, e hoje não vai ser diferente, só dá mais de cada senhora. Estrela, Eu quero o quê? Eu quero o quê? Estrela, 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 Sempre quando chega a noite Estrelas que venham E me passam sem aquela imagem Preciso de ser Nova família Estrelas que eu não te escondo a noite Vou te encontrar Vamos viajar e acender A nossa paixão A constelação Um só coração Vamos cantar! Solta a voz, eu quero ouvir você Estrela Por favor, escuta o que vou falar Eu quero te amar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Estrela no meu coração Estrela no meu coração Estrela no meu coração Então galera Vamos lá começar nos meus comentários Eu gosto sempre de começar a mix pelo boom Vou começar o comentário pelo boom também O boom está aqui Estão vendo que está bem consistente a pegada Eu usei alguns plugins aqui Eu usei uma técnica que eu aprendi com o Ciel Franco No canal dele do YouTube Ele faz a equalização primeiro da peça da bateria que ele quer Uma equalização que ele acha que são as frequências que estão sobrando e faltando Aí depois ele dobra Foi mais ou menos o que eu fiz aqui Eu vi que a curva está bem parecida Aí depois eu altero depois Eu faço do meu jeito também algumas coisas Algumas coisas eu altero Mas por exemplo Essa curva aqui Na terceira banda do equalizador Está cortando em 352 aqui 14 dB E no primeiro equalizador também A mesma coisa Então assim Eu vou pegando as técnicas do pessoal E adequando ao meu modo de trabalho Eu só usei nesse boom Porque eu achei que era necessário só nesse boom Principalmente forró e tal Tem que ser uma coisa mais natural Nas outras peças Também porque é o seguinte Eu visei fazer essa mix aqui como se fosse um PA Fazer um som para um PA E aí No PA você não pode ser muito radical E você não vai ter tantos recursos Como por exemplo no estúdio No Nadal E aí Eu procurei usar o mínimo de plugins possível Para chegar nesse som que vocês ouviram aí Eu usei um equalizador dobrado O pessoal geralmente usa equalizador gráfico Dessa vez eu não quis usar Apesar de eu ter aqui instalado E adquirido o plugin da Waze Que é um GEC Ele é 31 a banda Mas eu não Hoje eu não preferi usar isso Eu usei o gate aqui Esses parâmetros que vocês estão vendo aqui Eu gosto bastante dos plugins do River Porque os nativos Porque esse gate aqui por exemplo Ele tem um pre-open Ou seja Ele não vai dar estalo Se você botar o ataque zerado Ele vai meio que ler antes um pouco E abrir o plugin O som do plugin antes E dar o estalo Aí por exemplo No ao vivo Para a gente contornar esse problema do estalo Às vezes você quer e o estalo Às vezes você não quer Então se você não quer o estalo Você bota um ou dois milissegundos no ataque Aí resolve o problema Release é a gosto e tal Eu gosto de usar dessa forma aqui Não gosto de passar muito de 200 milissegundos O bombo O release E vamos lá para frente Aqui tem esse plugin que eu adquiri também da Waze Que eu gosto muito Eu estou usando ele em quase todos os canais Que eu precisei de equalização Ele é bem simples de trabalhar Você só mexe no pressure Tanto que você quer puxar Ele vai subir o volume Por ele mesmo automático E você baixa aqui um pouquinho Compensa o ganho Para não subir demais Não saturar E não E não mascarar seu ouvido Porque tem um problema Se você aumenta demais Você acha Que aquilo está bom E muitas vezes não está Só está mais alto Você acha que está bom Mas não está Então para eu ter o som O que eu quero realmente Está aqui Eu baixo Para compensar o ganho Que eu ganhei Subindo o threshold Puxando o threshold aqui Aqui o ataque Eu boto em 25 milissegundos Para deixar passar o transiente Do grave Da frequência mais grave Isso aí Vocês vão ver vídeos na internet Tem um vídeo de um rapaz Acho que no canal do Fernando Maia Ele falando sobre isso Que O ataque Do compressor Ele está diretamente ligado Em alguns casos Dependendo do que você quer Na mix Está diretamente ligado Ao período Da frequência Mais grave Que você quer deixar passar Então se eu quero deixar passar Vamos supor De 40hz para cima Eu boto o ataque Em 25 milissegundos Que é o tempo Do período Que precisa Essa frequência De 40hz Precisa Para fazer um ciclo Completo Entendeu Então Eu faço dessa forma Você tem que calcular O período Da frequência mais grave E aí você bota no ataque É resolver o problema Vamos lá para a caixa Caixa Eu Usei também gate E tal Usei só um É coletador Para vocês verem aí A equalização que eu fiz Tentei não deixar muito morrão Caio Mixer Ele uma vez Ele pegou Um vídeo meu Aqui do canal E Está cheio de pico De caixa Eita Um abraço aí Caio Mixer Você é fera Aí eu estou assistindo Os vídeos dele Realmente Realmente Tem disso Pico Eu usava muito isso aí Estou tentando Diminuir isso Na minha Mix Eu estou notando Que ficou mais natural Mas assim O pessoal Que eu já vi por fora Eles usam Um som muito processado Ficou todo mundo A mesma coisa Realmente ele falou Então para você fazer Um diferencial Estou tentando mais Seguir nessa linha Mais natural De som de Mix Eu faço mais É tirar Sou mais radical Tirando Do que colocando Aí o gate Também está Essa quantidade Que eu coloquei aqui Tem o pré-open E tal Do mesmo esquema Aqui Você vê que já é diferente O ataque Porque Eu quero que ele corte De 200 Hz Para cima Isso aqui é o período De 200 Hz Se você calcular O período Da frequência De 200 Hz É 5 milissegundos Ele demora 5 milissegundos Para subir E descer E fazer o ciclo Completo Da compressão Descompressão Do ar A frequência De 200 Hz Abaixo disso Vai demorar Um tempo maior Então o ataque Já vai comer Ele vai Separ a onda E aí ela não passa Abaixo daquilo Enfim É basicamente Isso que eu fiz Na caixa Tem esteira Esteira eu deixo ela livre Peguei uma manhãzinha Do Paulo Nhaia Ele disse que Para não entregar muito Que você está usando Gate na caixa A esteira você deixa solta E ela não vai vazar No timbal Nem outras coisas Vai vazar um pouquinho Do bumbo Mas é Só o agudo Do bumbo E acaba somando O timbal Seu novo Quase é o timbal Mas é o bumbo Vibrando a esteira Timbal é Simples também Som é Ecolizador Tom Também Os tons Eu usei Compressor Essa é a minha Ecolização do tom Usei O O ataque Também em 5 milissegundos Que eu quero que corte Abaixo De 200 Alguns aqui Eu acho que eu deixei Do mesmo jeito que estava Em 5 Eu saí só copiando Na realidade Eles podem até chegar mais Porque aqui Como por exemplo Está cortando em Em 100 Aqui o certo Seria 10 Vamos botar em 10 Mas Não mudou muito o som Para mim É só porque É uma questão de gosto Vamos ver aqui Essa daqui Esse daqui Também está cortando Mais ou menos em 100 Eu vou botar aqui 100 10 no caso Que é Período de 100 Hz Essa daqui Eu acho que Eu vou ter que Botar um período maior De 12 Esse lateral aqui Porque ele está cortando Já em 50 Vou botar aqui 15 Vai Mas eu não quero Que 50 exatamente Eu quero que seja Um pouco mais acima Ele estava sonhando Bem já Do jeito que estava Mas Deu uma engordada Mais agora Deixa eu ver Deixa eu ver Essa é a minha Equalização do Over Tirei bastante Essa região aqui De E7 Estava Muito proeminente Não gostei não Aí eu usei Uma compressãozinha paralela Um ataque bem lento E um release bem rápido E ela é bem forte Então ela está bem Brutona Feona mesmo Mas É para soar assim mesmo Que aí você soma com o resto E fica natural Eu vou botar aqui Para vocês Só a bateria A bateria que eu usei Foi É o próprio da Waves Aqui Vou botar para vocês aqui Que é Eu usei esse rum Aqui Depois do rum Eu usei um equalizador Né Tirei essas frequências Que eu não queria Depois Eu usei um plate Que na verdade Nowplate é um chamber Também equalizei depois É um chamber Da Eu botei como nome plate Mas é um chamber É do Rverb E um delay Gratuito Que eu gosto muito Desse aqui Que é da Esqueci até o nome Da empresa É muito bom Cara Desse plugin aqui É muito bom Muito bom mesmo Ele é bem Tem vários recursos Interessantes nele Bom Eu gosto de usar ele E eu uso ele direto Eu nem comprei mais da Waves Porque eu Acostumei com o som dele E me agrada muito Vamos lá Baixo Acho que eu não mostrei ainda Baixo Mesma coisa Com pressão Daquele jeito Agora O ataque aqui Em 33 milissegundos Porque eu quero Que ele chegue até A 27 Mais ou menos Hertz Que ele não corte Dessa frequência Não vai separar Essa frequência Eu quero que ele sepa Abaixo disso Pouca coisa Justamente porque O ataque É o O valor do período Da frequência Então eu quero que ele Responda lá embaixo E aí eu fiz Esse Esse Essa compressãozinha aí Desse jeito E tal Fiz essa equalização Olha o som do baixo Então A equalização é ouvido Tem que ouvir Ver o que está rolando Vamos ver aqui Guitarra Aí Acordeon Mesmo esquema lá Qualização E tal Essa daí Eu quis tirar Um pouco do médio grave Que estava sobrando Botei um pouquinho De média água Para cortar na mix Violão Eu coloquei Esse absurdo aqui Quase 7db Em 500 Porque eu queria Mais corpo Médio mesmo Aí está usando O delayzinho dele Eu botei um delay E um gate Para quando parar O violão Ele dá uma Hamenizada Teclado Ele foi captado Mono Não sei por que Acho que Deve ter Sei lá Alguma opção Da produção Eu não gosto De mexer muito Em equalização De teclado Não gosto Nem de teclado Nem VS Porque É uma coisa Que já é Para vir pronta Se o cara Quiser Aquele timbre Agudo É para ele Ser agudo Então eu vou Me meter nisso aí Até porque Eu tenho que ficar Automando Equalização Durante o show Durante uma música Eu vou ficar Ligando e desligando O equalizador Por exemplo Deixo o filtro ligado E vou ligando O equalizador Se for um timbre Que não gosta Ficar automando Isso é chato Então já Como eu estou trabalhando Essa mix Como se fosse um ao vivo Então É isso né galera VS está aqui também Mesma coisa E aí Pessoal Aqui Tem um canal De VS De segunda voz Que o Carlinhos Gravou Não esqueça Está aqui Minha equalização Básica Coisa besta Eu excitei um pouquinho De 10k aqui Mas Coisa que eu achei Na hora Estrela Por favor Escuta Aí eu botei um Deleizinho Reverb e tal Aí ficou desse jeito Coloquei um gatezinho Também Porque eu acho que estava Com um ruidozinho Capitão ruído Vou até Ver se vai sair aqui No áudio Estrela Por favor Escuta Vou botar daqui Deixa eu ver se sai Está bem baixinho Mas ele tem um ruido É um ruidozinho de fundo Só para dar uma limpada mesmo E a voz dele Principal está aqui Essa voz aqui Já está com um som Bem diferente Porque aquela lá Acho que provavelmente Foi captado Um condensador De águia Grande É diferente Do timbre Aqui é uma coisa Mais É um microfone dinâmico Para o vivo Tem bastante vazamento Que eu acho que ele deve Gostar De um Sade alto Não sei qual foi o ambiente Que foi gravado também Pode ter influenciado Nesse vazamento Muita reflexão No ambiente Causa esse tipo de coisa Mas Isso é da estrada Então Foi até melhor Que fosse assim Para poder a gente Ter mais um desafio Para superar Então está aqui A voz O som de voz dele A nossa paixão Virar constelação Num só coração Vamos cantar Então eu botei um gatezinho Para diminuir Só Está diminuindo Está vendo Aqui ainda tem saída Do dry Então Tem saída ainda Do vazamento Mas ele dá uma diminuída Para não sujar Tanto a mix Só quando a voz Aparece mesmo Com o pressãozinho Para segurar Aqueles mesmos Parâmetros Que eu falei Né Isso aqui é parâmetro Que já está Isso aqui está Em vários livros Quem estudar A fundo Vai saber E com pressão O pessoal Para deixar ela O mais transparente Possível É dessa forma aqui Né Você Pega E multiplica Por 15 Ou 16 vezes O valor Do ataque E coloca no release Isso aí é É Você usa Em processador Entendeu Isso aí é É uma coisa Que é corriqueira Do áudio De quem é Assim Estudioso E se aprofunda Nisso Para deixar ela Ela bem Transparente Se você quiser Que ela realmente Apareça Aí você faz Aquela equalização Maluca Que eu fiz Lá da comparação Paralela Que já não tem Nada a ver Com esses parâmetros Aí E ela soa Tem o seu som Particular É um som Da Da escola De Nova York Né É um som Mais americanizado E tal E uma comparação Bem forte Então É diferente Isso aí é mais É só para dar uma beliscada Ou segurar os picos Ali Deixando o mais Transparente possível Enfim Aí agora Vamos partir Para a master Né Na master Eu senti que faltou Essas frequências aqui Depois No geral Da mix Coloquei depois Um L2 Para subir Para o volume Que o youtube Gosta Né E esse Pass Analyzer É só para eu ver Mesmo Tem uma coisa Um auxílio visual Da minha mix Então é isso Né Eu vou soltar aqui Agora Mais uma vez Só Já do forro romântico Bateria Depois baixa Vou somando Vou mostrando para vocês Como é que está somando To que está sendo Uma vez Comnadu Eu me vou soltar Deixar E a tinta A tinta Por favor Deixar E a tinta 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 Eu não vou mudar Mas eu não me deixo aqui no céu Estrela, por favor, escuta o que vou falar Eu quero te amar Eu quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Não me deixo aqui no céu Estrela no meu coração Estrela no meu coração Pois é pessoal, é isso aí Minha Mix foi isso Eu usei esses recursos aí E tamo junto galera Obrigado por assistir esse vídeo Curta, comente, compartilhe Mostre para os amigos Mostre para quem você acha que vai interessar esse conteúdo aqui E tamo junto, valeu, valeu, falou E aí E aí E aí